Olha, novidades agora no caso de um jovem, o cara vai e pega o carrão da mãe. Faz uma semana que a mãe compra o carro que vale meio milhão de reais. Ele pega escondido e vai pra dar uma voltinha. Quando o cara bate o carro, ele, meu Deus do céu, bati o carro da velha, opa, bati o carro da minha mãe. Meio milhão de reais. Ele começa a fugir, tá vendo ali, Jorge? Ele foge, a polícia vai atrás, volta aqui. Sabe o que o cara faz? Não, eu preciso chegar na minha mãe primeiro. Primeiro, se por um acaso minha mãe descobrir pela boca de outros que eu bati o carro dela, ela me mata. Então o cara queria ir correndo pra contar pra mãe dele. Pode isso. Olha só, Paceia. Incrível. A tua filha não faria isso, né? De jeito nenhum. Porque a tua filha foi muito bem educada. Ela não pegaria o teu carro escondido, né? Não. E o teu gênero? Muito menos. Esse cara vai ter muito a explicar, põe no ar. As imagens da câmera de segurança mostram o momento da batida. O carro avaliado em quase meio milhão de reais roda após atingir um muro e uma árvore. Enquanto peças soltam e se espalham pela pista. Em seguida, o motorista abre a porta e sai correndo. Quem dirigiu o veículo era um jovem de 25 anos. Momentos depois, um policial aparece correndo atrás dele. Esse é o final de uma perseguição. Antes da fuga, o rapaz já tinha batido em outros dois carros. A cena foi de destruição. Uma testemunha contou detalhes da ação policial. O motorista foi preso logo em seguida em um posto de gasolina na zona sul de São Paulo. Olhei e vi a polícia com o pessoal segurando o cara aí. Eu achei que era ladrão. No depoimento que está no boletim de ocorrência da polícia, ele disse que pegou o carro escondido. E que correu até o posto para ligar para a mãe. O rapaz queria ser o primeiro a avisar que tinha causado uma batida. Ele negou que a intenção era fugir dos policiais ou que tivesse bebido. Segundo os militares, eles estavam em busca de um veículo semelhante e começaram a perseguição. No carro do rapaz foi encontrado maconha e rachixe em porções pequenas. A mãe do rapaz não quis gravar a entrevista, mas contou à reportagem que essa é a segunda vez que o filho pega o carro escondido. Só que agora ele provocou um enorme prejuízo. Esse veículo só foi comprado pela família na semana passada e ainda não tinha seguro. O rapaz vai responder por desobediência e posse de drogas. Ele deve arcar com os custos dos estragos. Ninguém ficou ferido. Ele vai arcar? Duvido. A mãe dele é que vai pagar por todos os prejuízos. Porque o cara com certeza não tem responsabilidade nem dinheiro para pagar tudo isso aí. A mãe dele é que vai pagar tudo isso aí.